Eu entrei no internato faz quatro anos, em 2014, entrei no oitavo ano e desde lá eu vi que o internato me trouxe várias oportunidades. Eu conheci várias pessoas interessantes de vários lugares diferentes e bem diferentes. Passei quatro anos aqui e trouxe várias experiências boas, mas entre elas a organização melhorou muito, a minha independência aumentou muito e as pessoas, a amizade que eu tive aqui foi bem diferente. Conheci pessoas de vários estados, eu vim de Brasília, aí outra pessoa veio do Ceará, outra pessoa veio de Manaus, tipo, pessoas muito diferentes. E em questão de independência, organização, o internato me ajudou muito, dando um empurrãozinho assim, mas aprendi muita coisa. Então, vamos lá. Obrigado.